Tá uma delícia. É, daquele jeito, rapaz. Tá gostoso. É que a gente faz com amor. Que bom. Que bom. Tudo tem que ser feito com amor. Muito carinho. Com vontade. Dedicação. Sacacidade. Força. Garra. Determinação. É isso aí. Quem prova, se apaixona. Faça seu 30 hoje mesmo. Faça seu 30 hoje.